E nessa aula de hoje eu vou explicar pra vocês como consultar e como parcelar o débito do MEI quando ele vai pra dívida ativa. Mas antes de passar como é que a gente faz isso na prática, eu queria te dizer uma coisa. Quando o MEI, né, passou aquele tempo lá, o débito que tá lá dentro desse MEI, ele vai pra dívida ativa, o que que acontece? Vocês sabem que dentro do DAIS, o MEI, ele paga vários tributos. Se o MEI for de serviço, por exemplo, ele paga o NSS e paga o ICMS. Se for de comércio, paga o ICMS, paga o NSS. Se tiver todas as atividades, paga o NSS, o ISS e o ICMS, beleza? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês e por que isso? Quando o débito do MEI, ele vai pra dívida ativa, esse débito ele é segregado, ele é separado. Aqui pra PGFN, que é no site da Regularize, vem o débito federal, que no caso é o INSS. O SS ou o ICMS, eles vão pro ente de cada um. O ISS, ele vai pro município e o ICMS, ele vai pro estado. Então, se você tem um MEI, por exemplo, que presta serviço, quando você vier fazer aqui o parcelamento desse tributo aqui na Regularize, no federal, só vai ter os débitos do INSS. Do ISS, você vai ter que entrar no site da sua prefeitura e solicitar o parcelamento por lá, assim como também no seu estado, se for o MEI, que faça a venda. Se for dos dois, vai ter que ir no ICMS, no estado e no município. Então, não tem como, são mais de 5.500 municípios no Brasil, então não tem como eu fazer aula de cada município. Então, da parte municipal e da parte estadual, você procure no seu estado, no seu município. Mas aqui, eu vou ensinar pra vocês dentro do Regularize, tá? Então, basicamente, você vem aqui na tela do Regularize, é só botar aí, Regularize no Google, que é da PGFN. Você vai acessar aqui, vai com login, você cria o login e senha, ou com certificado digital. Aqui, logo, você consegue consultar as dívidas, emitir as guias de pagamento, caso já tenha feito o parcelamento e tudo mais. Tem várias coisas aqui. Você consegue negociar a dívida aqui, que vai fazer o parcelamento. Então, eu só vou clicar aqui pra vocês verem como é, pra consultar os débitos, tá? Você vai consultando aqui. Acorreu um erro inesperado. Deixa eu tentar. É, pronto. Voltou aqui. É, site é assim. Então, toda hora dá erro esses sites, né? É, beleza. Eu posso botar aqui. Tem a dívida não previdenciária, tá? Dívida previdenciária e dívida de FGTS. Você vai consultando por cada uma. Aí, tem aqui uma. É, uma inscrição. Demais inscrições passíveis de parcelamento. Tem o número da inscrição, processo, tá em cobrança. O valor de 3 mil. A gente pode fazer emissão do DARF integral pra pagar esses 3 mil. Aí, se você quiser saber o que que tá dentro desse parcelamento, você clica aqui no número da inscrição. Vai abrir uma outra telinha aqui pra você. E aí, vem, ó. Vai falando aqui o que que é o débito, ó. Aqui tá as informações da empresa e tal. A declaração do Simples Nacional, tá dizendo que vem do Simples Nacional, o valor de 44. Tá, o Simples Nacional, porque o MEI é do Simples Nacional, né? Mas vem lá esse valor aqui, a declaração, 44, que é o valor do próprio NSS, que tem lá dentro do CIMEI, tá? E aí, como eu acabei de falar pra vocês, mostra que é simples, porque tá dentro do Simples, né? Então, vem como simples, mas é o valorzinho de 49,90. Vai aumentando, dependendo do valor do ano que for. O valor relativo é o INSS lá dentro do pagamento, tá? Lá dentro do CIMEI. Então, beleza. Aqui eu já consultei que você consegue consultar o que que entrou, né? Porque acontece, quando vai pra dívida ativa, cada vez que joga um determinado quantidade de parcelamentos, é criado o número de inscrição e o número do processo. Por exemplo, vamos dizer que esse cliente aqui não fez nada aqui, já tem essa inscrição. E aí, ele começou a... Passou, passou meses, ele também não pagou, não pagou, não pagou. E aquele débito também que tava lá no CIMEI foi jogado aqui pra dívida ativa. Aí vai gerar um novo número de inscrição com um novo processo. Então, cada vez que a Receita pega um montante de débitos e joga pra dívida ativa, é criado o número de inscrição e o número do processo, tá? Beleza, aqui você consulta. Se tivesse aqui dívida previdenciária, também você ia botar e aparecer, mas não tem. Então, vamos botar aqui voltar e vamos negociar essa dívida. Vamos fazer esse parcelamento. Então, você vem aqui, ó, negociar dívida, clica. E vem logo nesse primeiro aqui, ó. Acesso ao sistema de negociação, parcelamento ou acordo de transação. Tem outros tipos aqui de parcelamento, você pode dar uma olhada. Mas o básico é esse. Você vai clicar acessar, tá? Não foram encontradas solicitações de negociação. É claro, ainda não tem negociação nenhuma. Você vem aqui, ó, pode consultar, pode fazer adesão, migração, emissão de documentos, tudo mais. Nosso passo é fazer adesão e aí você vai fazer adesão ao parcelamento. Vai clicar. Tá carregando, internet lenta. Aí vai aqui, identificação. Vai ter que cumprir esse espaço aqui, ó. Contribuinte, modalidade, inscrição, consideração, cálculo da parcela. Aí vem a identificação do contribuinte, você bota avançar. Aí vai escolher aqui o tipo de parcelamento. Nesse caso, como é considerado Simples Nacional, você tem que botar aqui, ó, parcelamento sem garantia Simples Nacional, tá? Bota, avançar. E aqui vai te mostrar aquela inscrição que eu mostrei pra vocês, né? O tipo de receita, 1537, que é a dívida ativa Simples Nacional MEI. Mostra aqui a atualização, 4 do 3, valor principal e o valor total. Notem que aumenta um pouquinho, né? Quando vai pra dívida ativa, o valor era 2.100, foi pra 3.400, ou seja, aumentou mais de 1.000 reais só por débito e na dívida ativa. Aqui na dívida ativa, na dívida ativa, você paga, além da multa e dos juros, pagos em cargos barras honorários aqui do pessoal da dívida ativa, né? E aí você vai, coloca em calcular. Você tem que selecionar aqui primeiro esse item, tá? Por exemplo, como eu falei pra vocês que pode existir várias inscrições, aí você selecionaria quais inscrições você quer que entrasse no parcelamento. Poderia ser só uma, ou duas, ou três, ou todas que o cliente tivesse, tá? No caso, só um. Clica lá e vai em calcular. E aí ele mostra aqui de novo, que você colocou e vai botar simular. Você botou simular, aparece a simulação do parcelamento, ó. Total sem redução, aí total com redução e tudo mais, não teve redução nenhuma. Então, o valor total aqui, tá? E ele te mostra 11 parcelas, prestação básica 315. Então, nesse caso, pro MEI, o parcelamento aqui da dívida ativa não é 50 reais, vai ser sempre 300, tá? E você pode selecionar a quantidade de parcelas aqui, ó. A máxima é 11, porque 12 ficaria o valor menos de 300 reais. Mas eu posso botar, por exemplo, ah, quero colocar só 5 parcelas. Aí ficaria 5 parcelas, 693, que é diferentemente lá do parcelamento do MEI, lá dentro do site do CMEI, né? Que não dá pra fazer, pra escolher a quantidade de parcela, né? Então, aqui já dá. E aí, se você tivesse ok, viu, verificou que é isso mesmo, ah, meu cliente quer 11 parcelas. Você pode imprimir, que eu faço muito, imprima essa parte. Aí eu printo essa tela aqui e mando pro cliente. Aí, ó, é isso aqui que você vai pagar, isso mesmo que você quer? Ele vai falar, é. Beleza, volto aqui e faço a confirmação do parcelamento, né? Então, é muito importante a gente mandar esse planejamento pro cliente. Ele vai querer, ah, 3, quanto é que fica? Só se você ir trocando aqui e pronto. E aí você vai botar confirmar, vai sair o DARF pra você, a guia pra você pagar. Vai sair o relatório também, você manda isso tudo pro cliente. E o parcelamento vai estar efetivado no pagamento da primeira parcela. Lembrando que os débitos do NSS e do ICMS, caso a empresa seja serviço ou comércio, tem que ir no estado e no município pra fazer o parcelamento. Aqui a gente só faz do principal, que é do NSS. Beleza? Então é dessa forma que a gente faz o parcelamento e consulta o parcelamento, consulta os débitos quando vão pra procuradoria. Os débitos, é claro, do MEI. Tá bom? Então até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.